Sorrisos e olhares fixos no palco, as risadas mostram o quanto a magia do teatro encantou o público de Itatiaia com o projeto Teatro a Bordo, Caixola de Histórias do Instituto CCR Rio SP. Com apoio da Prefeitura, por meio da Superintendência de Cultura, o projeto trouxe apresentações gratuitas na Praça da Emancipação, no bairro Campo Alegre, levando uma mensagem de sustentabilidade como um compromisso de todos. O público infantil lotou a praça e pôde conferir músicas do cancioneiro popular, atrações de palhaço com participação de artistas locais, tudo pensado em interação com o público.